Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro Rico vs Pobre aqui do canal Acho que o vídeo ficou muito bom, vocês vão ver aí Então galerinha, se você quer assistir, vai deixando logo o seu like, inscrever no meu canal E deixa o comentário aqui embaixo da sugestão de vídeo pra mim fazer E a Elinha... Bom, acho que ficou legal Então se vocês acharem que não ficou, se vocês gostarem, deixa logo o seu like e se inscreve no meu canal Se vocês não gostarem, não sei Então galerinha, vamos para o outro vídeo Bom galerinha, o primeiro do Rico vs Pobre O que será que o Rico come no almoço? Vejam aí, ficou muito legal E lembre-se galerinha, isso é só apenas uma brincadeira pra vocês se divertirem Então vê aí como é que o Rico come Hum Vou comer, não vou fazer com uma delícia Não vou fazer com uma delícia nenhum, porque eu vou comer só o milho porque Tá ficando muito gorda gente, tá ficando gorda demais e vai comer só milho hoje Hum, muito delícia Uma delícia, tá um delícia mesmo Uma delícia esse milho Esse milho está uma delícia Hum, muito delícia Hum, isso é um dos milho hoje É um dos milho hoje Então galerinha, agora vamos ver como é que o Pobre come Vejam aí Até porque os frangos, os frangos e o arroz Oh, que delícia Hum, isso é um dos milho, hum Hum, tá bom demais Tá ótimo Olha, isso tá incrível Tá incrível Tá incrível Tá incrível Realmente Tá show Hum Ó que bom Bom galerinha, então Agora vai ser Quando o Rico fala no telefone com a amiga E planeja que vai ao shopping É, mas por que eu não falo com minha amiga Vou ligar pra ela Será que mais combina ali pra o shopping Uma coisa desse tipo Quem sabe Oi amiga, tudo bem? Como é que tá ótimo? Sério amiga Que legal, tô aqui na minha casa Não faz nada Tô linda Amiga, se eu vou tá pensando Mas é o shopping hoje Mas é o shopping hoje que tal Que eu pintei a unha Ah, eu pintei a unha ontem Só que não teve como Porque eu não gostei do jeito que a minha amiga Então vou pintar hoje de novo Eu vou fazer francesinha Tá amiga, eu te contei no shopping Beijos Tchau E como é que pobre liga pra amiga Ok Acredito Tô sem crédito e não tem como ligar É agora Você vai se nem Pra saber Eu vou vir a cobrar Eu vou vir a cobrar Eu vou vir a cobrar Tô mais ligada Olha amiga Desligou Ah, mas ela vai vir Olha, ela ligando É amiga, por que você deu outra pra minha cara? Vou saber Ah, que você aqui não pode mais ligar a cobrar Eu fico sem crédito Eu fico sem credíssimo Eu fico sem dinheiro Vou botar crédito na minha filha Você não sabe Você também Vamos ao shopping hoje? Ah, não tem dinheiro não? Ah Não Ah, era pra você me levar Sabe? Porque eu tô sem dinheiro É porque eu tô pobre hoje Ah, não tem dinheiro não? Tá bom amiga, tchau Agora eu disse por mim Eu tô sem dinheiro Até pra ir ao shopping Se eu vou não ter dinheiro Coisa foi o que deu, viu? Coisa foi o que deu Eu vou ficar em carro de todo dia Sem ao shopping Nunca fui ao shopping na vida Só que eu vi a televisão Que tava lançando um brinquedo novo Eu não posso ir É brincadeira, viu? Então galerinha Agora estamos na terceira Do negócio de rico e pobre Fica rico versus pobre Agora é Quando o rico Olha a mãe do rico Liga Vai dizer que vai ao shopping Olha aí Ih, não tá ligando Oi mãe, tudo bem? Hum, e ao shopping hoje? Não aceito nem o que é shopping Ah, naquele shopping lá Já fui lá cinco vezes Não quero ir não Tá, obrigada Beijo Já bafou 15 mil vezes Vou de novo Ai, ai E como é que é pobre? Ih, minha mãe ligando aqui Oi mãe Vamos shopping hoje? Oh, que bom Vou comprar roupa Vou comprar sapato Vou comprar banquê Vou comprar um bocado de coisa Ok? Não, tem dinheiro não? E o que que eu não vou fazer no shopping sem dinheiro? Ah, um carro Demo para o povo passar Para dizer que nós estamos lá Nós estamos chiques Ah, também Mas não sei o mesmo jeito Se eu não comprar roupa Se a gente não comprar Pra mim nós vamos shopping Com o que eu fui no shopping Que bom Que bom Que bom E como, galerinha Agora é a quarta vez É a quarta vez? É a quarta A quarta vez Quando o rico recebe assim E fala assim Ai mãe Eu quero comprar uma coisa na internet Aí pode comprar Não sei o que Não sei o que Olha aí Mãe do céu Olha Esse iPhone Esse senhor já está muito chupé Olha esse iPhone lindo Lindo Eu preciso comprar Quanto que é? É dos sete mil reais Minha filha Eu preciso comprar Mãe do céu Olha esse daqui Descomprador Lindíssimo Eu preciso comprar mil reais Eu preciso comprar Eu sou chique Gente Não é possível Olha esse tablet De doar Algum Esse tablet Que lindíssimo Eu preciso Eu quero Comprar ele Eu quero Eu vou comprar Tudo Eu vou comprar Eu vou comprar o iPhone 7 Eu vou comprar O... Não Mas peraí Peraí Não Pra... Meu Deus Olha essa Barbie Que linda Meu Deus Eu vou comprar Quatrocentos mil reais Tá barato Tinho demais Tá barato Vou comprar tudo Vou comprar Vou comprar E pobre Vixe Vixe Mãe Olha esse daqui Mãe Olha esse daqui Olha esse daqui Tá lindíssimo Mãe Olha isso aqui Olha esse iPhone Ah não tava fazendo Dois mil reais Ah não Quero essa coisa mais baratinha Tá bom Quero essa coisa mais baratinha Vixe Não tem nada barato Já faz uma hora Não encontro nada barato Hum Achei Uma coisa barata Um batom Um brilho Dois reais Ah tá bom Vou comprar Dois reais Eu quero o iPhone 7 Então a linha agora É o último Rico Confesso Quando será Quando o Rico Cunha um presente De uma pessoa E Qualquer Olha qual é a reação dela Olha aí É meu Obrigada Hum Que lindo Vou abrir aqui Esse aqui O que eu quero fazer com isso aqui Me diz Me diz Esse aqui é o que mei Estojo Ah um estojo Então Olha você aqui Feita a mão Feita a mão Como é que você não consegue Feita a mão Eu prefiro comprar Um estojo De mil novecentos reais Não fica Que parece que Feita a defesa de mão Preto Então galerinha Agora é o pobre Vamos ver o presente Hum Meu Já já vem aqui Um estojo Meu Deus do céu Feita a mão Meu Deus Oh O que é que Ah me tava soltando Ah mano tem problema Meu estojo Meu estojo é muito bem Sim Meu estojo é muito Feita a mão Ai me botar uns lápis Lá para a escola Mãe Fica chique Mas vou até economizar Não vou precisar Nem comprar estojo Muito bom Para poder Eu vou ser Aqui Ah Que o estojo é meu Estújo é meu Estújo é meu Estújo é meu Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que você gostar Se gostar Deixe seu gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva no seu inscrito E a récord desse vídeo É 2 mil likes Tá Então É Me ajudem a chegar A 100 mil inscritos Por favor E galerinha A pessoa que botou no comentário Me ajuda Quando eu comece a chegar Claro gente Eu ajudo Eu ajudo Se você falar assim Você vem no meu canal Também ajudo vocês Tá Então Um beijo Tchau Ah galerinha Mas vocês querem que eu faço Um pouco por esse estojo Que é muito doido Gente Que eu No próximo vídeo Eu vou falar Tá bom Um beijo Tchau Até os próximos vídeos